A Mostra Sesc de Cinema, edição Londrina, comemora os 80 anos da cidade. A programação vai contar com mais de 40 filmes londrinenses, nos mais variados suportes e gêneros. O evento começa hoje e vai até o dia 27 de julho. A Mostra vai ser realizada na Sala de Espetáculos, no Sesc Londrina, que fica na Rua Fernando de Noronha, número 264. Para escolas interessadas em agendamento nas sessões e também para outras informações, o telefone é o 3305-7819.